Olá, tudo bem? Começou hoje a vacinação do público de 19 anos contra a Covid-19. E ainda, sorteados do Cidadão Manauara 2 assinam os contratos. Essas são as principais notícias em destaque do Prefeitura Informa desta sexta-feira, 16 de julho. A Prefeitura de Manaus avança com a vacinação contra a Covid-19 e hoje o público de 19 anos começou a ser vacinado. Se você faz parte desse grupo, vá ao posto de vacinação mais próximo de você e tome a sua primeira dose. A lista completa com os postos de vacinação você encontra no site da Prefeitura. Os 500 sorteados do residencial multifamiliar Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado na rua Apuiuna 354, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, assinaram os contratos junto à entidade financeira, a Caixa Econômica Federal, chegando a mais uma etapa da realização do sonho da casa própria pela Prefeitura de Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, promoveu nesta quinta-feira, 15 de julho, atividades de conscientização voltadas ao público masculino em diferentes unidades de saúde. A abertura do evento aconteceu na Unidade Móvel 1, que está localizada no Conjunto Manauara 1, bairro Santa Etelvina, e contou também com campanhas educativas. O Prefeitura Informa fica por aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e bom fim de semana a todos! Legenda Adriana Zanotto